Olá pessoal, beleza? Aqui é Clóvis Henrique e esse é mais um vídeo sobre dica rápida no ZBrush E a dica rápida que eu tenho para passar para vocês hoje é sobre máscaras normais Tendo a devida atenção, quando a gente for fazer a nossa máscara, se o nosso botão de perspectiva não está ligado Aqui está o nosso botão de perspectiva e a gente ter o devido cuidado para saber se ele está ligado ou não Por quê? Porque quando você for fazer a sua máscara, pode ser que ele faça uma máscara em ângulo Quando a sua perspectiva estiver ligada A gente vai ver isso agora para exemplificar melhor A primeira coisa que eu vou fazer é desligar a minha subtool se deixar só a da cabeça ligada Esse é um modelo aqui, falando aqui rapidinho, esse é o meu último modelo que eu fiz Desse Orkzinho Se você quiser saber mais sobre esse trabalho que eu fiz, está lá no meu Face Acessa lá, o link do meu Face está logo abaixo aí na descrição do vídeo E lá tem outros trabalhos meus também É só você acessar lá que você vai ter contato com esses meus trabalhos E voltando aqui para o nosso modelo, vou desligar aqui as nossas subtools, deixar só a cabeça selecionada E o que a gente vai fazer agora? Fazer a máscara Então vamos lá, a gente aperta Ctrl, clica na tela e arrasta Cria essa caixa e fazemos a nossa máscara Tá aí A gente fez a nossa máscara, vocês podem ver que ela está de forma retilínea, bem definida Pegando do princípio aqui do nariz até o final aqui na nuca E está bem homogênea Vamos fazer mais uma Mais outra Para a gente exemplificar melhor Tá aí Se a gente girar o nosso modelo, a gente vê que está de forma retilínea e bem definida Então eu vou redar aqui o meu modelo para cá Vou dar o Shift S Movo o meu modelo aqui novamente Giro ele Só para a gente ter uma visão melhor Shift S novamente Vou mover a cabeça para cá A gente pode perceber que a nossa perspectiva está desligada Então eu vou limpar a máscara Para a gente fazer com a perspectiva ligada agora Clico aqui em perspectiva Você já vira que ela já deu uma distorção aqui Mudou o nosso ângulo aqui de visão mesmo E vou redar ele aqui para o lado Só para a gente fazer a máscara parecida com essa daqui Venho aqui Clico na tela Arrasto Clico na tela Arrasto Clico na tela E arrasto E isso com a nossa perspectiva ligada Então a gente gira o modelo Olha lá A gente pode ver Que ela criou a nossa máscara Até de forma retilínea e maiores Porém em ângulo Está vendo aqui Ela criou em ângulo Então quando isso acontece Talvez não seja o que você queira Então por isso que a gente deve ter a devida atenção Se a nossa perspectiva está ligada ou não Se eu desligar a perspectiva aqui Olha lá Dá para a gente ver melhor Que ela fez a máscara em ângulo no nosso modelo Quando a perspectiva estava ligada Deixa eu exemplificar melhor aqui para vocês Olha aqui A gente vem aqui Aqui E aqui Ao contrário do nosso Do nosso primeiro ação que a gente fez aqui Com a perspectiva desligada Está bem Retilínea E pegando O nosso modelo Do princípio ao fim De forma retilínea Aqui ela já fez em ângulo Por quê? Porque a nossa perspectiva Estava ligada Vou ligar aqui novamente Olha lá Certo? Então Essa é a dica rápida Que eu tenho para passar para vocês Prestem bem atenção Quando forem fazer Máscaras normais no ZBrush Em que você quer fazer uma máscara De forma homogênea Retilínea Que você pegue do princípio ao fim do seu modelo Porque você não está vendo a parte de trás Faça com a perspectiva desligada Porque senão Ela vai formar um ângulo No seu modelo Como a gente fez aqui Está vendo? Vou fazer outra Para a gente ver Para ficar bem claro mesmo Aqui ó Vem aqui Aperta o CTRL Clica e arrasta na tela Ele fez a nossa máscara Pega outra aqui Clica e arrasta Clica na tela e arrasta Ele fez mais uma Máscara para mim Quando a gente vai ver Olha lá Ela fez Em ângulo Né? Aqui A gente desliga a perspectiva A gente pode ver melhor Olha lá Então isso é o que acontece Quando a perspectiva estiver ligada Então talvez não seja O que você quer que aconteça Que a máscara saia em ângulo Então você tem que vir aqui E desligar a perspectiva Ok? Esse vídeo foi mais uma dica rápida Sobre ZBrush E espero que vocês gostem Por favor clique lá em joinha E se possível Se inscreva no canal E até a próxima dica rápida E muito obrigado